Esse aí vai pro chocolate, o som do Alceu Valença, amigo Essa é a história do ouro e da galinha É doce, doce, doce como mel Eu digo doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce É doce, doce, doce como mel Eu digo doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce como mel Doce, doce como mel É como o ouro e a galinha Se a culpa é na nossa, a culpa é minha É doce, doce, doce como mel Eu digo doce, doce, doce como mel É doce, doce, doce como mel É doce, doce, doce como mel Eu digo doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce Se eu devia, deveria, deveria Que a tradução amaria a África Se eu devia, deveria, deveria Que a tradução amaria a África É doce, doce, doce como mel Eu digo doce, doce, doce como mel Doce, 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 doce Não acredite, não tem mistério Se ver no amor, o povo é velho É como o ovo e a galinha Se a culpa é nossa, a culpa é minha Essa é a história do ovo e da galinha É doce, 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 doce como o meu Digo doce, 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 doce como o meu Doce, doce, doce como o meu É doce, 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 doce como o meu Digo doce, doce, doce como o meu Doce, doce, doce como o meu É doce, 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 doce como o meu Digo doce, doce, doce como o meu Doce, doce, doce como o meu É doce, doce doci do seu romão, eu digo doce doce do seu romão É doce, doce do seu romão, é doce do seu romão